Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Krauss King Que é um joguinho bem parecido com o Insect Evolution e tem a mesma função, você precisa evoluir o teu inseto Aumentar o level dele, deixar ele gigantão e eliminar todos os outros insetos E olha que legal cara, dentro do jogo tem vários outros jogos Que massa, depois a gente joga todos esses jogos, vamos começar com o jogo original E seguinte cara, começa aqui como uma formiguinha level 1, foi lá Seguinte, então eu sou com as formiguinhas level 1, cuidado com o level 2, desvia aqui, pega 1, pega 1, pega 1 Level 2, agora eu consigo comer os level 2 e o level 1 Cuidado com o level 3, pega aqui, pega aqui Não se esqueça galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque eu já estou no level 3 É, caraca, cuidado, tá ficando difícil, pega level 3, pega level 1 Mano, pega XP, alma de XP Caraca velho, eu tenho 3 insetos, elas com o brilho O demais, level 4, pega level 4, olha que inseto maneiro velho 3, 3, 3 Mano, vou jogar mais rápido, eu estou muito lerdo Level 4, elimina level 4, pega level 1, level 1, já estou no level 5 Caraca velho, estou ficando massa Estou virando um super inseto maneirão E olha os outros insetos cara Pega level 3, pega level 1 Pega aqui, mano, não aparece um inseto do meu tamanho Ih, morri Revive Beleza, revivi, mas olha o tanto de inseto cara Caramba, que difícil velho, não evolui para vocês nunca Pega aqui, pega aqui Mano, está vindo muito inseto forte Pega aqui, pega aqui Caraca, cadê os insetos do meu tamanho velho E vou morrer Nossa, por pouco Revive Caraca velho, revivi, mas mano Olha o tanto de inseto Eu evolui para o level 6 Finalmente evolui para o level 6 Mas caramba cara, não tem como Tem muito inseto jogando Não tem como desviar todo mundo Olha isso Ih, lascou Mano, não tem como desviar todo mundo Mano, esse jogo é mais difícil que Insect Evolution Caramba, tem muito inseto Tem hora que não dá, de novo Vou morrer de novo Mano, lascou para mim Que que eu faço cara E agora Que isso velho Nossa, não tem como Tem muito inseto gigante Olha isso cara Como que eu estou desviando Cara, não apareceu Ó, level 6, level 5 Agora apareceu E lascou, eu morri Mano, revive de novo Mano, pensa num jogo difícil Que que é isso Eu estou no level 6 Não consigo evoluir Tem muito Olha isso Tem muito inseto Muito mais forte que eu Estou lascado velho Vamos evoluir Assistir um vídeo para evoluir para o level 7 Porque não está dando Mano Caraca, level 10 Pega tudo agora Evolui para o level máximo Tem algum Tem Beleza Consegui passar o level 7 É, que massa Eu evolui para o level máximo Ih, agora eu vou perder Evive Mano, esse jogo aqui É muito mais difícil Muito mais difícil Que Insect Evolution Olha isso cara Só vem inseto gigante E pega esse Mano, esse jogo É muito Muito mais difícil Que Insect Evolution Não aparece ninguém do meu level É só mais para cima Olha isso Não tem como Não tem como Mano Não quero Vou ter que começar tudo de novo Começa tudo de novo Não dei conta nesse Eu acho que eu tenho que evoluir mais rápido Pensa num jogo difícil Que bom Estou evoluindo rapidão? Como assim estou evoluindo super rápido? Estou evoluindo super rápido? Já estou no level 6? Mas agora está vindo de novo Os gigantescos Mano, não tem como Mano, esse jogo aqui É muito difícil, cara Tem só bicho gigante E um monte, cara Não dá para desviar Não tem o que fazer Caraca, toda hora tem bicho level 10 Level 6 eu elimino Level 1 também Level 2 também Eu preciso evoluir Level 6 eu consigo Olha isso, cara Não dá, velho Revive Level 7 Caraca, velho Pensa num jogo difícil Eu não sei se vocês estão entendendo Mas esse jogo aqui É muito difícil, cara Olha isso Vou evoluir Vou evoluir para o level 10 Porque eu preciso Upar rápido, cara Não tem como Voltei O segredo é fazer isso, cara Eu vou evoluir para o level 10 Vamos pegando todo mundo E o pano É 5 segundos que eu tenho Para matar todo mundo Morri Revive Revive porque o meu objetivo É chegar no level 9 E eu estou no level 8 Mano, revivi Estou no level 8 Nossa, cara Eu preciso chegar no level 9 Para completar o objetivo Mas Pensa numa dificuldade Monstra, cara Pega XP Aqui eu elimino Aqui eu elimino Vou passar para o level 9 Aqui, aqui Mano, lascou Nossa Aqui Pega aqui Evolui Consegui Pensa num jogo difícil Eu demorei muito tempo Para conseguir chegar no level 9, cara Bora agora Para o próximo nível E eu preciso chegar no level 10 Caraca, velho Pega XP Pega aqui Aqui Ih, morri Pega aqui Ó, meu XP está dobrado Por um monte de tempo, cara Por 8 segundos, né Agora é a hora que eu preciso upar Mais XP Vamos lá, cara Estou aprendendo a jogar Na primeira partida Eu joguei mal demais, velho Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega tudo Ó, tem mais XP ali Nossa, mas está difícil Nossa, que difícil, cara E agora? Só vem gigante Só está vindo gigante, cara De uma hora para a outra Começa só vir gigante Level 6 Morri Bora reviver Mano, a coisa mais difícil do mundo É desviar desse tanto de inseto Mano, do céu Eu tenho que chegar no level 10 Cara, é impossível Não dá Morri de novo Mano, esse é o jogo mais difícil do mundo Não tem como ganhar Olha isso, velho Olha isso, mano Velho, desisto De verdade mesmo Eu tenho que fazer alguma coisa aqui No início do jogo Porque não tem como ganhar O jogo é muito difícil, cara Calma Eu não quero começar de novo, não Vamos lá Para o começo Cara Não tem o que fazer É isso mesmo o jogo Lascou demais para mim, cara O jogo é muito difícil Olha isso, cara O começo é fácil Depois fica muito difícil Começa a aumentar o nível dos bichos, cara Que não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Será que eu preciso do passe super rápido? Olha isso Já começou a dificuldade Mano do céu E não vem nenhuma posição de XP para mim Aqui, XP Caraca, velho Que difícil, mano Agora tem o que fazer Não tem o que fazer Mano, olha isso Não vem ninguém do meu nível Socorro, cara Socorro Que jogo difícil Não, mano Olha isso Não tem como desviar Tá ficando bom Ih, agora ferrou Agora morrer Olha isso, cara Não dá Mano, esse daqui É o jogo mais difícil do mundo Cara, não tem como Eu não consigo nem falar Nossa palavra secreta Não falar nada Porque não tem como É muito difícil E toda hora Aparece uma propaganda Para atrapalhar Mano, de verdade Bem-vindos ao jogo Mais difícil do mundo Cara, não consigo passar Mano, vou pegar esse level Aqui Chega no level 10 Não tem propaganda Ah, não teve agora Velho Como assim Mano, foi Aproveita 6 segundos de level máximo Aproveita Aproveita Voltou Voltei para o level 8 Agora lascou Olha isso Olha o tanto de bicho, mano Cara Eu estou impressionado Como é difícil esse jogo Cara Galera Comente nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Jogo mais difícil do mundo Porque esse jogo aqui Mano, é muito difícil Aí, no level 9 Agora estou level 9 Mano, o problema é que Quando eu chego no level 9 Os caras só mandam bicho Level 10 Não vai dar tempo Eu não acredito nisso, cara Não deu tempo De chegar no level 10 Cara De verdade O jogo é legal? É legal, cara Mas, mano É muito difícil, velho É muito difícil, cara O jogo é muito difícil Não tem o que fazer Toda hora Propaganda, propaganda Propaganda Você evolui É legal Mas tem muita propaganda E é muito difícil, cara O tanto de inseto Que eles colocam no jogo É demais Então, se você gostou Desse joguinho De evolução de insetos Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E espero que vocês tenham gostado Eu gostei Mas me estressei Porque o jogo é muito difícil Muito obrigado Para não assistirem Aquele abraço Valeu E tchau